Eu quero ir aqui em Lucas no capítulo 10 e o versículo de número 38, uma passagem no qual eu tenho muito apreço que eu gosto muito de meditar sobre ela, que nos fala sobre Marta e sobre Maria e eu já quero perguntar a você perguntar a você sobre o que você anda preocupado ou com o que você anda preocupado você está inquieto? você está inquieta com muitas coisas? como está a tua mente na manhã do dia de hoje? quem sabe você hoje levantou da sua cama parecendo um trator, arrastando tudo que vinha pela frente querendo resolver tudo e quem sabe não teve muito êxito nas suas tentativas ah meu Deus o coração está inquieto a mente ela não para, não é assim? quantos pensamentos já se passaram pela sua mente no dia de hoje? vai lembrando aí o que você tem para fazer hoje hoje é segunda-feira hoje é um dia de muito corre-corre, né? e aí você se lembrou que você tem daqui a pouquinho suas obrigações no trabalho quem sabe é um mês já que você está tentando dar conta de algo que você não consegue ou é uma conta para pagar que você também não conseguiu ainda esse valor para pagar quem sabe é algo que você prometeu para si mesma que ia consertar dentro da sua casa e você não conseguiu consertar ou algo que você disse que consertaria dentro de você e você também não conseguiu sucesso são muitas coisas, né? é aquela goteira lá também que você não consertou é aquela partezinha da casa que você disse eu vou lá vou mexer ali você não conseguiu mexer você não arrumou ah como isso deixa as mulheres inquietas já faz aí três meses que você disse que vai fazer ali uma faxina que vai reorganizar o guarda-roupa das crianças o seu também tem tanto lixo lá dentro tem tanta roupa que você não usa mas que você insiste em guardar que você diz aqui vou deixar lá vou deixar lá vou deixar lá ah você só usa aí vinte por cento das roupas que está dentro do seu guarda-roupa, né? merecia uma limpeza não merecia? para você doar do bazar da sua igreja para você doar para as pessoas mais necessitadas mas você está inquieto e você não consegue parar para poder administrar isso tudo a sua agenda está cada dia mais apertada e parece que a cada dia que passa você não consegue fazer nada do que você planeja fazer e aí amado, amada do Senhor Jesus você vai ficando com o coração amargo você vai ficando uma pessoa irritada você vai olhando para os muitos serviços para tudo que tem que ser feito as suas atividades também além das do lar você também tem as atividades do trabalho os problemas emocionais que você não consegue tratar também o lixo que você insiste em colocar para dentro da sua alma deixa eu te contar uma história aqui e essa palavra é para você que está inquieto com muitas coisas você que não consegue ficar parado você que não consegue parar se quer para orar ei, essa palavra é para você que quando decide parar para orar não consegue ficar parado e é uma agonia parece que a cadeira está pinicando suas pernas não param de mexer a mente acelerada a 200 km por hora e bate uma angústia no seu coração porque você não consegue chegar ao alvo caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa Maria sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo sua palavra Marta porém estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou Senhor não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude! respondeu o Senhor Marta Marta você está preocupada e inquieta com muitas coisas todavia apenas uma é necessária deixa eu te falar uma coisa amado, amada do Senhor se você não conseguir fazer nada no seu dia de hoje mas você estiver aos pés do Mestre mas você guardar um tempo com Deus mas você tiver uma experiência nova com Jesus o teu dia já foi um dia frutífero deixa eu contar aqui essa história sobre Jesus na casa dessas duas mulheres lá num povoado pertinho de Jerusalém chamado Betânia o Senhor ia sempre na casa dessas pessoas porque ali havia uma casa que estava aberta para ele olha a primeira coisa que eu aprendo aqui é que o Senhor se alegra em estar em lugares onde as portas estão abertas para ele como estão as portas da tua casa para Jesus eu comecei o programa de hoje agradecendo porque você abriu as portas para o Evangelho você abriu as portas para a Rádio Novas de Paz e a Rádio Novas de Paz esse radinho ligado aí dentro da sua casa é um grande sinal que as portas do teu coração estão abertas para Jesus há uma casa aberta para Jesus aleluia e quando a gente abre as portas do nosso coração da nossa casa espiritual para o nosso mestre ali há descanso ali há paz ali há alívio ali há refrigério ali há paciência ali há domínio próprio ali há doçura porque a palavra de Deus ela é doce mais doce que o mel e aí não há espaço para amargura não há espaço para contenda não há espaço para discórdia não há espaço para fofoca glória a Deus glória a Deus e Jesus gostava de estar ali na casa de Marta de Maria de Lázaro Maria e Marta elas consideravam uma honra receber o Senhor Jesus Jesus ali como hóspede na sua casa você é assim mulher você se alegra eu não estou falando de trazer todo mundo para dentro da sua casa não mas como é bom recebermos pessoas de Deus na nossa casa como é bom podermos colocar alguém no nosso sofá e deixar aquela pessoa bem à vontade não é? para a gente conversar para a gente passar uma tarde ali sorrindo se alegrando em paz com Deus que coisa maravilhosa Marta, Maria Lázaro tinham esse hábito de dizer Jesus fica aqui fala aqui sobre os teus mistérios conversa com a gente sobre o reino e Marta ela fez de tudo com toda certeza para oferecer uma boa acolhida para Jesus ora era uma visita muito importante ela preparou uma recepção digna da visita do mestre e enquanto ela estava ali realizando o serviço escuta que essa palavra ela fala sobre você essa palavra ela fala sobre você Marta ela queria dar uma boa comida ela queria dar uma boa estadia ela queria que o Senhor Jesus se sentisse confortável e enquanto ela realizava um serviço ela pensava logo em outro pensava em outro e assim ela foi ficando angustiada ela foi ficando desanimada ela foi se tornando ali naquele momento irritada e ela começa agora a murmurar o trabalho que era para se tornar um trabalho prazeroso um trabalho de amor estava se tornando uma tarefa pesada demais escuta essa palavra você que está ouvindo agora onde quer que a minha voz chegue através da Rádio Novas de Paz alerta para você mulher alerta para você meu querido nós precisamos ter muito cuidado com a forma que nós vivemos vivemos os nossos dias nessa terra e lidamos com as nossas obrigações esse é um alerta para todos nós e principalmente para o que nós fazemos para o Senhor veja aqui enquanto Marta estava ali fadigada irritada inquieta Maria ela estava ali assentada aos pés de Jesus ouvindo o que o mestre tinha para falar ela estava bebendo de cada uma das palavras do Senhor ela sabia que o serviço era importante sabia sim mas ela não podia perder o principal ela não podia perder a oportunidade de estar com Cristo de prestar adoração ao mestre de receber os ensinamentos do mestre mas Marta não ela estava tão irritada ela estava tão inquieta como Jesus disse que ela não conseguiu ter prazer saborear os ensinos de Jesus porque ela estava preocupada com coisas secundárias será que você consegue perceber como você tem falhado em estabelecer as suas prioridades como você tem falhado em considerar o que é mais importante na sua vida uma vez eu disse assim pra Jesus Jesus eu só não oro mais e não me dedico mais e eu só não vou orar hoje porque eu preciso de muito tempo aqui eu não vou ter tempo eu preciso de muito tempo pra fazer aqui essas coisas que eu tenho pra fazer então eu vou deixar pra orar no final do dia ou talvez até amanhã quem nunca fez isso que atira a primeira pedra inconscientemente a gente faz e aí Jesus falou ao meu coração se você ainda se dedicar um tempo pra mim de manhã o que você iria fazer em muito tempo você vai resolver em bem menos tempo você tá entendendo que você precisa viver por fé que o que você resolveria em três horas o senhor jesus te ajuda a resolver em trinta minutos se você coloca ele como prioridade no seu dia o senhor ele te concede sabedoria pra tornar você uma pessoa mais organizada o senhor te concede sabedoria do alto pra tornar você uma pessoa que estabelece as prioridades e resolve o que é verdadeiramente importante porque sabe o que acontece quando a gente não tem sabedoria do céu a gente dá muita importância e fica emperrado em coisas que não são importantes quem sabe você tá me ouvindo agora e você tá tentando resolver algo que não é tão importante você tá focado ali você tá emperrado você tá travado em algo na sua vida e você tá lá remoendo aquilo tentando resolver tentando resolver e você tá deixando o que é verdadeiramente importante pra trás porque você não tem buscado a sabedoria do alto a sabedoria de Deus que foi dado ali ao sábio Salomão quando Deus pergunta o que é que tu queres Salomão Salomão não pediu riquezas não pediu bens ele disse eu quero sabedoria para reinar sobre este povo e o Senhor deu sabedoria Salomão para reinar ei mulher ei servo do Senhor Deus no dia de hoje nessa segunda feira ele diz minha filha meu filho chega te a mim que eu quero te dar sabedoria para você conseguir resolver o que você precisa resolver ao longo do dia mas você muitas vezes decide sair de casa desmantelado com as malas desarrumada sempre atrasado sempre na agonia não se organiza nem sequer se lembra do compromisso que você tem com Deus e aí amado o teu dia é um dia improdutivo o teu dia é um dia cansativo o teu dia é um dia cheio de irritações e aí Jesus pergunta você nessa manhã como ele perguntou a Marta Marta você está inquieta com muitas coisas que inquietação é que agonia é essa aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus olha olha que coisa linda não perca oportunidade de prestar adoração ao mestre não perca oportunidade de receber os ensinamentos do seu mestre veja a postura de alguém que só se preocupa com o trabalho só se preocupa com as atividades só se preocupa com as coisas daqui Marta agora se considera uma vítima ora ela vê lá Maria Maria que viu que ela estava ali vivendo um momento único na vida dela Maria que disse assim Jesus está na minha casa o mestre aquele que cura aquele que traz a novidade do reino aquele que esperávamos que os meus pais me falaram sobre ele que um dia ele viria o messias prometido aquele que foi tão profetizado ele está na minha sala e eu vou me preocupar em estar na cozinha e lá vai Maria em direção ao mestre quando a gente olha para Maria a gente até admira ela e diz nossa eu quero ser exatamente assim mas nós temos oportunidade de sermos assim todos os dias se não nos deixarmos ser levados pelo nosso ativismo pelas nossas irritações pelas nossas inquietações como Marta fez ela agora olha para Maria lá e fica se considerando vítima e agora ela quer acusar Maria de não estar cumprindo com as suas obrigações e ela até coloca Jesus no bolo como se Jesus também fosse culpado olha como nós nos tornamos insanos como nós nos tornamos pessoas intragáveis quando nós não damos prioridade a Jesus nas nossas vidas quando nós colocamos tudo na frente dele peço até perdão dizer isso a você peço até perdão mas quem sabe você está se tornando uma pessoa insuportável insuportável dando coisa para todo lado não ama ninguém egoísta só olha para você diga amém que eu digo daqui amém a bíblia diz examine-se pois o homem a si mesmo ei esposa não baixe o rádio não não saia da sala não não fique dizendo essa palavra não é para mim não é para mim para você recebe e põe em prática em nome de Jesus é egoísta só olha para você só olha para você então você diga não essa palavra não é para mim não porque eu eu resolvo tudo dentro dessa casa eu que alimenta esse povo eu que lavo essas roupas eu que arrumo essa casa mas você só tem olhado para você mesma quando você começa a se achar que você é o centro do universo de todo mundo e se considerar como vítima ah porque ninguém olha para mim ninguém me ajuda porque eu deveria ser honrada eu deveria ser reconhecida e é uma lamúria e meu Deus do céu e todo mundo dentro dessa casa é obrigada a ouvir aí as suas lamentações em nome de Jesus que o Senhor Jesus adoce a minha e a tua vida no dia de hoje porque esse é o perfil de uma pessoa que não coloca Jesus como prioridade essa pessoa é amarga amarga essa pessoa é amarga porque falta a palavra de Deus que é doce porque falta a alegria do Espírito Santo para dizer como Davi disse Senhor tu tens me dado alegria alegria maior do que a alegria daqueles que tem fartura de trigo e de vinho é uma alegria incircunstancial que não depende das coisas daqui está faltando essa alegria em você porque você está deixando Jesus em último lugar mas essa palavra chega para você no dia de hoje não perca a oportunidade de adoçar a sua vida não perca a oportunidade de estar aos pés do mestre de receber os ensinamentos dele você está tropeçando porque ele falta a luz do evangelho porque falta a luz da palavra de Deus que é lâmpada para os teus pés por isso que você está tropeçando está pisando em pedra está se ferindo com espinhos no meio do caminho porque você está andando no escuro mas nessa manhã a palavra do Senhor traz luz para tua vida aleluia olha que amargura eu só imagino quando eu leio essa palavra Marta lá na porta olhando para sua irmã Maria lá apaixonada por Jesus quem sabe ela estava com aquele olhar de admiração para Jesus enquanto Jesus falava com a sua voz mansa serena tranquila calma suave eita coisa linda todos os dias temos a oportunidade de nos debruçar assim diante de Jesus mas aí Marta coloca a mão na cintura é assim que eu imagino dizendo peraí né minha gente não era para Maria estar aí não ainda olha para Jesus olha Marta querendo mandar em Jesus ei minha irmã quando você não coloca o senhor com prioridade na sua vida você fica uma Marta nesse sentido você quer mandar até em Jesus você não tem modos nem para falar com Jesus você quer cobrar de Jesus o que você deveria fazer você quer colocar Jesus no canto da parede quem sabe nesses últimos dias você tem cobrado algo a Jesus você está achando que você tem mais poder do que ele que sabe mais do que ele você tem dito senhor eu determino tem que ser assim quem é você para determinar Marta vai para os pés do mestre aprender a palavra primeiro e adoçar a tua vida oh Jesus ela relativa a Marta se atrevendo em dar ordens ao mestre deixa eu achar aqui senhor não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha eu até compreendo um pouquinho a agonia de Marta porque ela sabia que o povo tinha que comer tinha só que eu não vejo em nenhum momento Jesus dizendo assim ô Marta Maria prepara comida para gente que tem que comer e prepara logo porque a comida material é mais importante que a comida espiritual não Jesus em nenhum momento disse que Marta era para preparar as melhores comidas melhores manjares não disse que nada que Marta tinha que fazer Jesus disse para ela fazer embora ela soubesse que o povo tinha fome mas eu consigo até entender um pouquinho a angústia de Marta mas nada justifica ela agir dessa forma quem sabe amada até existem algumas justificativas para você agir dessa forma mas o Senhor quer te dar sabedoria para você se superar todos os dias e se revelar uma grande mulher de Deus que anda em conformidade com a palavra que sabe aceitar a vontade de Cristo e que sabe colocar a vontade do Senhor acima da sua somos cristãos mimados é bem verdade queremos queremos o Senhor se amolde a nós e não queremos nos amoldar ao evangelho mas é manhã de renovo é manhã de transformação é manhã onde o Senhor está amoldando o seu coração para você aceitar a vontade de Deus e parar de querer dar ordens a Ele e aceitar a vontade de Deus fala de crer que já deu tudo certo mesmo quando aos seus olhos tudo está dando errado você está entendendo olha para essa situação com olhar de vitória Deus está te ensinando não é do seu jeito Marta não é do seu jeito Marta ei Deus está dizendo para você não é do seu jeito não é na hora que você marcou não é como você quer não é como você determinou é do jeito de Deus na hora de Deus é na hora que Deus determinou amém diga amém aí nós nós já vamos orar me perdoa segura só mais dois minutinhos vou finalizar aqui aí Jesus responde Marta Marta tu estás inquieta com muitas coisas olha aí olha você olha eu não é assim não é assim meu Deus tem alguém dizendo assim minha mulher disse que chatice é o meu sobrenome meu Deus João chatice Marco chatice Maria chatice estão dizendo aqui nos comentários vou preservar o nome embora ele não pediu mas por questões aqui de privacidade eu vou ocultar o nome dessa pessoa imagina seu marido olhar pra você e dizer meu filho chatice é seu sobrenome quanta amargura hein que o senhor te deu um banho nessa manhã de doçura esse banho de doçura amado amada que manda embora tudo que é amargo você só consegue se banhar nas águas do espírito se banhando nos rios espirituais da palavra de Deus se não você vai andar assim igual a Marta preocupada com tudo sendo um verdadeiro chato misturando o que é prioritário com o que é secundário se não você vai ficar emperrado aí perdendo tempo com coisa que não tem muita importância e deixando de fazer o que é mais importante então meu amado amada do senhor o senhor jesus ele finaliza suas palavras dizendo maria ela escolheu a melhor parte o qual não lhe será tirada ela escolheu estar numa atitude de adoração escolheu estar com discípula e ela ela foi elogiada por jesus porque ela fez a melhor escolha saiba que todo tempo que você passa com jesus é um tempo bem gasto é um tempo bem empregado que nós possamos organizar a nossa vida e aprender que cristo ele é o mais importante e que só uma coisa necessária no nosso dia só uma coisa necessária jesus ele diz certa vez disse certa vez buscai em primeiro lugar o reino de deus e a sua justiça e o restante tudo todas as demais coisas serão acrescentadas a você que o senhor seja o principal que o senhor seja o centro que a nossa prioridade seja estar sentado aos pés dele assim como maria esteve não perca oportunidade de estar assim no seu dia